A decisão já era esperada. A Rússia não vai poder competir nos próximos Jogos Olímpicos, nem no Mundial de Futebol do Catar, por problemas relacionados com doping. Euronews Noites, bem-vindo. A Rússia suspensa de todas as grandes competições desportivas durante quatro anos devido a um esquema de doping. O Kremlin promete recorrer da decisão. Erupção na Nova Zelândia provoca mortos, feridos e desaparecidos. Autoridades acreditam que não há sobreviventes. A Rússia não vai poder competir nos próximos Jogos Olímpicos, nem no Mundial de Futebol do Catar. A decisão, ainda passível de recurso no Tribunal Arbitral do Desporto, foi anunciada esta segunda-feira e tem por base o incumprimento do Código Internacional Anti-Doping. A Rússia foi banida por quatro anos de todas as grandes competições desportivas devido a um esquema para ocultar casos positivos de doping. A decisão partiu da Agência Mundial Anti-Dopagem. Por unanimidade, a Comissão Executiva aceitou a recomendação da Comissão Independente responsável por investigar o cumprimento das regras pela Agência Russa Anti-Doping, a russada. A suspensão abrange as maiores competições do planeta, como os Jogos Olímpicos e Mundiais de Futebol, após uma avaliação negativa do comportamento das autoridades russas, aceita pela AMA. A recomendação da Comissão de Revisão de Cumprimento, baseada em relatórios de equipas de investigação da Agência Mundial Anti-Dopagem e de peritos floreses externos à agência, concluiu que os dados fornecidos por Moscovo foram deliberadamente alterados antes e durante os processos de recolha pela AMA em janeiro de 2018. Há três anos, a AMA divulgou um relatório sugerindo a existência de um programa de dopagem no desporto russo com o apoio estatal. O Kremlin sempre negou o esquema e prometeu corrigir situações menos claras, o que não terá cumprido, concluiu agora a AMA. O atual Ministro dos Esportes da Rússia promete recorrer. A todas as perguntas e observações, os nossos peritos deram explicações bastante satisfatórias e infelizmente não foram ouvidos. Acredito que a agência russa anti-Dopagem tem uma defesa muito forte, seja para contrariar todo o verdito ou apenas algumas das questões relativas às sanções. A suspensão impede os atletas russos, mesmo os inocentes, de competir sob a respectiva bandeira ou hino. A Rússia pode, no entanto, competir no europeu de futebol do próximo ano e até ser palco dos jogos previstos em São Petersburgo. A erupção do vulcão da Ilha Branca, na Nova Zelândia, fez pelo menos 5 mortos e mais de 20 feridos. Mais de duas dezenas de pessoas estão desaparecidas. As autoridades neozelandesas não acreditam que haja sobreviventes. Mais de 20 pessoas continuam desaparecidas na Ilha Branca, na Nova Zelândia, após a erupção esta segunda-feira do vulcão conhecido como o Akahari. Há pelo menos 5 mortos e mais de 20 feridos. As autoridades neozelandesas informaram não acreditar que haja sobreviventes na pequena ilha. Um casal de turistas brasileiros estava na região e partilhou nas redes sociais a experiência. Por causa do ar, água quente, então estava todo mundo com queimaduras. Alguns muito graves, outros um pouco menos. E não sei ainda se pegaram todas as pessoas, se recuperaram todas as pessoas. A gente espera que sim. A gente ficou bastante tempo lá. O vulcão ainda estava em atividade, mas já tinha acontecido a explosão. De acordo com as autoridades, um grupo de turistas foi visto perto da cratera do vulcão, minutos antes da erupção, às 14 horas locais, uma da manhã em Lisboa. A Ilha Branca fica a cerca de 50 quilómetros da costa este, da ilha norte da Nova Zelândia. A erupção provocou uma coluna densa de fumo, com centenas de metros de altura, visível a dezenas de quilómetros de distância. Segundo as autoridades, as operações de socorro e resgate envolveram sete helicópteros. Com o cair da noite, foram suspensas. Segundo a polícia, não existem condições que garantam a segurança das equipas de socorro. Os serviços de emergência não conseguem ceder à ilha. Existem possibilidades de novas erupções, mas na realidade o ambiente físico não é seguro. As autoridades informaram que no início da manhã de terça-feira irão enviar drones à ilha para analisar a situação. Estima-se que estejam num local de cerca de 27 pessoas, de diversas nacionalidades. O vulcão da Ilha Branca é um dos mais ativos da Nova Zelândia. A Grécia quer atrair dinheiro dos investidores estrangeiros ricos e, para isso, criou um sistema de vantagens fiscais no seguimento do que já foi feito por vários países da Europa. Mas a medida não é unânime. A reportagem dos nossos colegas da redação da Euronews em Atenas. À semelhança do que outros países como Portugal têm feito, também a Grécia tem agora um programa para atrair estrangeiros ricos. Um programa com o objetivo de trazer dinheiro para o país, mas ao mesmo tempo alvo de críticas. Quem mudar a residência fiscal para a Grécia e investir pelo menos 500 mil euros no país fica sujeito a uma taxa fixa de 100 mil euros sem ter de pagar outros impostos. As pessoas com grandes fortunas têm várias formas de escapar aos impostos. O que nos interessa são pessoas ricas que vêm investir na Grécia e viver aqui, se possível. Temos um grande número de projetos de investimento de todos os tipos, grandes e pequenos, do imobiliário aos negócios com grande potencial de retorno. Este programa chamado Non-Dome é já aplicado em países como o Reino Unido, Malta, Itália e Chipre. Na Europa, sites como este, sobretudo empresas jurídicas, são cada vez mais populares. Dirigem-se nas palavras dos críticos à classe média dos ultra-ricos. Prometem formas fáceis de tirar partido de jurisdições de baixos impostos e poupar dinheiro. Para os críticos, sistemas como este quebram o contrato social na Europa. Vemos uma proliferação de incentivos fiscais para ricos. Basicamente, estamos a roubar receita fiscal a outros países. Cria desigualdades estruturais no sistema fiscal e a Europa tem de fazer algo. Temos de estar num campo em que as pessoas mais ricas pagam mais e não menos. Os críticos argumentam que o imposto sobre o rendimento é a mais importante fonte de receitas na Europa. Menos impostos implicam serviços públicos menos eficazes. É o julgamento do ano em Angola. O antigo presidente do Fundo Soberano do país, José Filomeno Zenú dos Santos, filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, e o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, começaram esta segunda-feira a ser julgados por peculato e branqueamento de capitais. O juiz aceitou que José Eduardo dos Santos, o antigo presidente, seja interrogado. A defesa do ex-governador do Banco de Angola, com o erguido no processo da transferência irregular de 500 milhões de dólares, solicitou a audição do ex-presidente angolano para garantir que Walter Filipe só fez o que lhe mandaram. Em Luanda, a acompanhar o julgamento do filho do ex-presidente da República, está a correspondente da Euronews, Neuze Silva, que nos dá mais detalhes sobre esta primeira sessão. O advogado de Walter Filipe baseou a sua defesa no facto de que o seu cliente, o seu constituinte, apenas cumpria ordens, e já no caso de José Filomeno dos Santos, o advogado, que aliás é oficioso, faz questão de dizer isso, ele baseia a sua defesa, a defesa do seu constituinte, portanto, de José Filomeno dos Santos, com a desorganização do Banco Nacional de Angola, alega que foram feitas transferências sem que se obedecessem as normas de compliance, que o seu cliente nada teve a ver com o que aconteceu, nomeadamente as transferências dos 500 milhões de dólares que foram, que foi efetuado e que desencadeou, então, neste processo contra José Filomeno dos Santos e outros três arguidos indicados neste caso. Neuze Silva, em Angola, para Euronews. O advogado de José Filomeno dos Santos fez questão de frisar que é um advogado oficioso e deu a entender que existem falhas na investigação do Ministério Público. Os processos começam a montante, a juzante, a montante. O senhor se referiu a elementos fundamentais fora ignorado? É assim, os processos começam na investigação, por uma investigação. O Ministério Público faz a sua acusação baseando nos elementos que ele recolhe da investigação. Ora, se a investigação não for bem feita ou não for profunda, lógico que isso tem implicações negativas no trabalho que depois segue na acusação do juiz, tanto o juiz e a acusação, sobretudo o juiz, a seu tempo, terá de considerar todas essas questões. Um problema nunca vem só, mas com o Cruzeiro de Belo Horizonte, o futuro não parece nada risonho. O clube foi relegado para a Série B brasileira. Aos insucessos desportivos, somos agora problemas financeiros para aquele que já foi tetracampeão. O Cruzeiro foi pela primeira vez despromovido à segunda divisão do futebol brasileiro e os adeptos da Raposa de Belo Horizonte não perdoaram o clube pelo desastroso final de época. Tudo acabou, aliás, antes do tempo. Atos de vandalismo, pouco depois do segundo gol do Palmeiras, que ditou a descida de divisão do Cruzeiro, levaram o árbitro a interromper a partida e a intervenção da polícia militar. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas e mais de uma dezena terão acabado mesmo no hospital. A maioria atingidas por cadeiras. Prestes a completar 99 anos de existência, o Cruzeiro vive tempos de crise. A despromoção à Série B vai somar-se uma acentuada quebra de receitas e há ainda uma série de processos de dívida em curso. E tudo no final de uma década, em que a Raposa foi por duas vezes campeã do Brasileirão. Os nomes dos premiados com os Globos de Ouro só vão ser conhecidos a 5 de janeiro. Mas já há um vencedor. A Netflix, a plataforma de streaming, conta com vários dos principais candidatos. São já conhecidas as miliações para os Globos de Ouro 2020, os prémios entregues pela imprensa estrangeira acreditada em Hollywood, vistos como um pronúncio dos Oscars. Sinais dos tempos entre os 5 candidatos ao prémio do melhor filme na secção drama, 3 podem ser vistos na televisão, já que são produções da Netflix. Um dos mais fortes candidatos em Marriage Stories, já disponível na plataforma digital, é um drama sobre o desmoronar de um casamento, com a assinatura de Noah Baumbach, autor de Marriage Stories. Os tempos principais temos Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern, todos com a minha sonha. Também o irlandês, o épico de Martin Scorsese sobre os meandos da máfia, com Robert De Niro e Al Pacino, igualmente com a chancela de Netflix, está sem surpresas entre os nomeados. Tanto Al Pacino como Joe Pesci podem ganhar ainda o prémio do melhor ator secundário. O regresso de Quentin Tarantino ao grande ecrã com o Era Uma Vez em Hollywood e a dupla Brad Pitt e Leo DiCaprio também não constitui surpresa entre os nomeados e parece bem posicionado para os Oscars. O filme está entre os nomeados na categoria de melhor musical ou comédia. A completar o trio de filmes da Netflix candidatos ao prémio Cimeiro está Os Dois Papas, de Fernando Meirelles, com Jonathan Pryce, candidato ao prémio do melhor ator como Papa Francisco, e Anthony Hopkins como Bento XVI. O filme tem estreia mundial marcada para o dia 20. Entre os nomeados na categoria de drama, conta-se ainda 1917 o filme de Sam Mendes, passado na Primeira Guerra Mundial, com Andrew Scott e Benedict Cumberbatch. Finalmente Joker de Todd Phillips, aquele que é talvez o mais sério dos filmes do universo de super-heróis feitos até hoje, está entre os nomeados e é um dos grandes favoritos. Joaquin Phoenix é um dos mais sérios candidatos ao prémio de melhor ator. Muitos auguram de uma sorte semelhante nos Oscars. A entrega dos prémios está marcada para o dia 5 de janeiro. E foi mais uma edição do Euronews Noites. Obrigado por estar connosco. Até breve.